Fecha a porta que tem vergonha Eu não vou caber aqui Um, dois, três e... Oi, oi, meus amores Nis Nis Tudo bom? Some days It's hard To see Hoje eu tô aqui, quer? Vai falar que não Não, não precisa, não tem nada Hoje eu tô aqui cantando Giovanna, né? Sabe? Vocês conhecem já, né? E hoje a gente vai gravar Come ou Passa O que vocês estão cochichando? Produção, o que é isso? O que é isso, produção? Hoje a gente tem uma produção, galera Sou eu sozinha gravando A gente vai sortear um número E a gente vai ver se a gente come ou passa No corpo É simples Vamos lá, vamos limpar Pra ver quem começa Vamos entrevistar Você ganhou E você começa Ai, que chato Desgastei Deixa eu deixar um novo novo Ai, já vai... deixa lá Já vai dando like Se inscreve no canal Se inscreve no novo E é isso aí Porque a gente vai sofrer bastante Porque vocês não sabem quem são a produção, né? Não foi a gente que escolheu nada Foram elas Elas estão meio... Três horas pra achar Doze Doze Deixa eu pegar ela pra você Doze Doze O último Ai, meu Deus Não, primeiro você tem que falar se come ou passa, não é? Não é Não é Antes de pegar, o que é? É Tem coisa Pare Calma, deixa eu pensar Eu vou pegar pra você Calma, deixa eu pensar Cuidado, você não cai Eita Eu como, eu como É de chuva Ah, tudo bem Tá gravando aí? Não é de chuva, não Sei lá o que é isso Ai, que lindo, gente Que que é isso? Jaleia de morango Ah... Agora você Agora você Ah, pra quem não percebeu, eu cortei meu cabelo, galera É isso aí Tem coisa, deixa eu pensar Tudo bom Tá Eu que amo Mas eu tenho que segurar Tá no patinho também, saco E eu... Tá gravando? Fique tão gravando, amiga Eu como Tá bom Que Deus que me abençoe Ó, maluco vai comer, hein, galera Quero ver E a mãe me abençoe E a pessoa tá com Uh Abobrinha Ah, se for outra coisa Você gosta? Onze Nossa, tá muito leve Tá muito... Você derrubou alguma coisa Que surpresa derrubou Eu acho que eu vou passar Tá lindo Ok Gostei Eu deveria comer Eu gosto Quer fazer por mim? Eu quero Como que mais vai passar isso? Amar assim, ó Você faz assim, ó Tudo bem? Eu acho que não era pra acontecer isso Nossa, assim, ó Você não queria ficar preta? Vem ver aí, ó Muito boa a última técnica Deixa vocês tomarem só um mais, galera Muito boa Nossa, tá parecendo barro Recomendo 6 6 Nossa, eu tô até que eu não sei com esse aqui Ai, pô Não tem botinha Mas isso é uma beleza Como é que eu vou descobrir o que tem aqui? Eu como Tem certeza? Tem Muita Muita Mas tá Acho que é farinha, não é? Farofa? Não sei Acho que é linhaça Não tem gosto de nada É linhaça Não tem gosto de nada? Não Ah, então comeu já Tá bom 4 Tá tocando Tô Nossa, vou passar Vou passar, vou passar Vamos passar A gente tá passando tudo, né? Tá achando lindo Que isso? Ai, meu que doido Que que é isso? Não sei Pimenta E eu vou passar Vocês tão loucas Eu vou morrer Tem algum problema? Vou passar pimenta Não, acho que eu vou Mas é que não é meu Autista Tá queimada, amiga? Não Peraí, meninas Ah, queria que a Vitória come esse pimento Eu? Eu? A outra A gente sabia que vocês queriam que eu come esse pimento Tomar um banho Oito Cinco, seis, oito Sete Tudo em pote Vocês são uma beleza Eu vou passar Tem certeza? Tem Se for uma Nutella Aí eu passo ela Olha, perdeu Nem de começar Tem que passar bastante, olha que tem meu braço Número 2 O que foi? Tá com gosto da pimenta que eu peguei, né? Tem mais alguma coisa boa? Tem mais alguma coisa boa? Tem que passar também Tá passando Não adianta Não adianta Não adianta Não adianta Vai escolher um bumbum livre E é bom Ai, Donor Onde eu passo? Onde eu passo? No mesmo lugar que você falou tudo, só uma pareidinha Não gostam? Um creme, vocês gostam, Lores? Por que você falou que eu gosto? Três Comer Comer Acho que é que até comente Que isso, gente? Amo, Nossa Senhora Que bom Tem mais de sua parte Sete Que nervoso Eu vou comer Ai, eu tô com muito medo Tinha que comer É ruim, eu Pela cara, a Marcella tenho certeza Moçarela Ai Tinha uma lança Como você vai passar isso no corpo? Vai grudar Eu te ensinei uma unha de Mariana Aqui, ó Vai, vai, dois Dez Hum Eu tô comendo, é difícil Ai Tá escorrendo Acabou essa missa dela, velho? Eu vou Comer Ela come tudo, né, gente? Foi gordura, ela ganha Ah, de boas O que que é? Acho que é na escala, sei lá É Eu vou passar aqui, sabe? Faz uns dois Brigadeiro Tô com medo de pegar um Porque é meio estranho Não sei Peguei um Tudo bom É pra você ver a sorte que a pessoa tem, né? Ai, eu derrubei o cappuccino Não sei se eu tô sentindo cheiro de alguma coisa ou não Eu acho que não Acho que eu vou passar Vai ficar muito Onun Ai my First consumers Não é maioneta não, mais no mais O que é isso? Ai, é tempero da mãe Eu também come la one Pode trocar? Não Ai, que saco! Só lamento! Pra que ele houvesse minha... Eu vou... Nem quero nem saber, eu vou... Toma, vai! É o último que tem que fazer! Passar! Vai mesmo! Sai do leite condensado no pênis! O que que é? É o negócio indefinido! A cebola! Graças a Deus que eu não comi isso! Você sabia que eu não gostava, né? Rapariga! Como que faz a cebola, gente? Bom, foi essa! Já passei na minha cara! O que é cebola? Espero que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram... Dá o like aí! Se inscreve! O que foi isso? O que que ela tá falando, meu? O que foi isso? Tô dando um brigadeiro aqui, tá? Se inscreve se ainda é novo! Como eu já disse... É, mas tem que falar de novo! Tem pessoas que não escutam, né amor? Autista! E é isso! Foi! Beijo, até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Não, nem vem! Vai, pode parar aí!